O que será que tem dentro dessa caixa? Vamos ver... Felipim, tá ouvindo esse barulho? Alguém tá tocando a campainha, abre lá por favor! Quem é? O que é isso? Alguém deixou aí? Vamos ver o que é então, põe ele em cima da mesa. Pessoal! Oi pessoal! Chegou essa caixa aqui na nossa casa, o Felipim vai abrir pra gente ver o que tem lá dentro. Vamos ver? Então vamos lá! É a caixa misteriosa. O que será que tem dentro dessa caixa? Acho que não tem nada. Tem? Tem? O que tem aí? Tem outra caixa. Tem outra caixa dentro da caixa. Vamos ver o que tem dentro dessa caixa? Eita! O que será que tem aí? Vamos ver o que tem nessa caixa misteriosa. Iogurte? Iogurte de quê? Da Patrulha Canina. Mas não é qualquer iogurte, não. Esse iogurte tem surpresinhas embaixo. Esse iogurte é de quem? Marshall. Do Marshall. Esse aqui é de quem? O Chase. O Chase. Esse aqui é quem? O Rubble. E o Rubble. Pessoal, dentro desse iogurte tem bolinhas pula-pula. A gente vai mostrar pra vocês. Vamos lá? Vamos lá. Quantos iogurtes tem aí? Um, dois, três. Três iogurtes? Sim. Qual a gente vai abrir primeiro pra gente ver a surpresa? O Rubble. O Rubble. Então o Felipinho vai abrir o iogurte do Rubble. Deixa eu mostrar pra vocês como que é isso daqui. Olha que legal. Você abre aqui. Tem a fotinha do Rubble. Abriu. Aí tem esse compartimento aqui, ó. Secreto. Aqui fica o iogurte. E aqui a surpresinha. O Rubble já vai abrir pra gente a surpresinha desse primeiro aqui que foi do Rubble. Vamos ver o que que é? Mostra aí pra gente como que é, Felipinho. Em cima tem o iogurte e embaixo tem a surpresinha. Que surpresa que você ganhou aí? Vamos ver. Dentro do iogurte tem surpresa. A parte de cima é iogurte e a de baixo é surpresa. É uma bolinha. É, Skye? Deixa eu ver. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal, olha. É a bolinha rosa e dentro da bolinha tem a Skye. Qual você vai abrir agora? O Marshall. O Marshall. Vamos ver qual a bolinha veio no iogurte do Marshall. Vamos lá? Vamos ver qual bolinha tem aqui dentro. Na parte de cima vem iogurte e na parte de baixo a surpresinha. Se você tá gostando desse vídeo, já deixa aí o seu like que a gente traz mais vídeos assim aqui no nosso canal. Agora o Felipinho vai mostrar pra gente o que que tem aqui dentro. Vamos ver o que que veio na surpresinha do Marshall. A bolinha de quem? Do Rubble. A bolinha do Rubble. Deixa eu ver. Olha, é o Rubble mesmo. Uma, é o Rubble da Skye. Uma era a Skye e agora é o? O Rubble. Rubble. Agora falta só mais um. Falta esse daqui do Chase. Qual surpresinha deve estar aqui no iogurte do Chase? Vamos ver. Vamos abrir? Vamos lá. O último iogurte do Chase. Vamos ver qual surpresinha tem aqui dentro. Já veio o Rubble e a Skye. Vamos ver. Você abre aqui. Abre aqui. O iogurte fica na parte de cima e a surpresa na parte de baixo. O Felipim vai abrir pra gente. Vamos lá. Mais uma surpresinha dentro do iogurte. De quem que é? Quem é? Do Chase. Do Chase. Deixa eu ver. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Olha, ela pula. E é o Chase mesmo. Olha que legal. Dentro dos iogurtes veio bolinha pula-pula do Chase, do Rubble e da Skye. Olha que legal. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.